Milhares de pessoas saborearam o prato típico de Itapejara do Oeste. O evento gastronômico aconteceu no centro de eventos do município. A 17ª edição da festa do Leitão Maturado foi realizada após dois anos da pandemia da Covid-19. Foi um evento que aconteceu em poucos dias e ele se realizou. As pessoas que a gente achávamos que íamos ter problema em ter contato, fazer as pessoas virem trabalhar. Nós tivemos 280 pessoas diretamente envolvidas hoje, fora os outros dias do pessoal do suporte, que tem mais de 80 pessoas no suporte. Então é complicado essa questão, mas graças a Deus o evento se realizou. A festa tradicional superou as expectativas na comercialização dos kits. A princípio lançamos só 150 leitões para ficar com o espaço para acomodar. E até pela questão que a pandemia a gente não sabia que situação que estaria. Mas a procura foi tão grande que abriu para 220, pela pressão do pessoal. Vendeu todos, e te digo, se tivesse colocado 300 ia vender todos. Então a gente agradece a comunidade, agradece ao sudoeste e até dos estados vizinhos que gostam de vir e nos pedem para fazer a festa do Leitão Maturado. Seu Atílio Venturim, presidente da Associação Municipal de Suínocultores e Avicultores, faz questão de lembrar como foi organizada a primeira festa do Leitão Maturado e a evolução até a última edição, realizada no último domingo. Desde o primeiro ano que nós comecemos com 17 leitões e estamos continuando e sempre está dando certo. Os 17 anos que eu estou dentro da diretoria, presidente do Suínocultor e dos Avicultores, a gente sempre teve essa festa. Nós chegamos a ter festa de fazer 280 leitões, 380 leitões, quer dizer, né? Deu 8 mil e poucas pessoas. E depois a gente diminuiu um pouco porque é muita, muita gente, que nem vocês estão vendo hoje aí, é um absurdo muito grande de gente, né? Mas é para a gente uma alegria, viu? A festa é uma valorização dos produtores. Exatamente, o prato foi criado isso, para mostrar para a população que a carne suína é boa, de boa qualidade e hoje se cria leitões sem gordura, né? Então é para divulgar, para engrandecer a carne suína. Produtores que ainda batalham pela valorização do produto no mercado. As uniculturas hoje passam por uma situação muito difícil. Esses eventos, na verdade, são para a gente conseguir fomentar o consumo de carne suína. A gente sabe que isso é uma coisa pequena, mas que lá na frente pode ajudar em alguma coisa. Com certeza, nós hoje temos alguma coisa de melhor na questão de preço dos animais, dos suínos. E logo, logo, se as coisas por dentro do programado, os suinicultores, no mínimo, terão a remuneração que é o custo de produção. A festa do leitão maturado é promovida pela Associação Municipal de Suinocultores e Agricultores de Itapejara do Oeste, em parceria com a Família Rotária, além de outras instituições, Associação Paranaense de Suinocultores e Empresas Parceiras e Voluntários.